Música Fala ai galera, mais um vídeo aqui do canal Tinch Games né E dessa vez aqui pessoal eu to trazendo pra vocês um vídeo de um mini game novo aqui no canal Que é o Cowboy vs Indians né, se eu não me engano é isso aí E hoje estou aqui com o meu ilustre amigo Baixa Memória, o maior pistoleiro da região Tudo certo Baixa? Olá menino Olá forasteiro, tudo certo? Caraca, ontem você vai morrer, você tá ligado né Vem, 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 vem X1, 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 X1 você não aguenta, não aguenta, não aguenta Eu deixei Hook, smash Ó deu um hook, ai morri mano Ó peraí, 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 peraí Ah, tô sendo focado mano Mas bom galera, eu e o Cauê a gente deu o azar de não ficar no mesmo time Eu, na verdade, eu dei sorte de não estar no mesmo time do Cauê Porque né Não, não, realmente não, não galera, é o seguinte É que o autêntico tem medo né, vocês sabem que eu sou o maior jogador do universo E o autêntico tem medo de jogar comigo, porque ele sabe que vai perder Ah, Cauê você, mano, não, se você tivesse no mesmo time que eu velho A gente já teria perdido, mas bom Galera, deixa eu contar, explicar esse minigame pra vocês Esse daqui né, como eu disse, é o Cowboy in India, se eu não me engano Cowboy Cookies, Cowboy Cookies, Cowboy Cookies Mas bom galera, esse daqui é um minigame como se fosse um captura, é, rouba bandeira Olha o Cauê aqui ó, o maior pistoleiro, vem cá Não, para o autêntico Vem, 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 vem Vem cá Cauê, eu peguei speed, não foge Vem, eu também peguei speed Ah, então olha Não me vê Ah, safado Cadê você? Cadê, cadê o seu cowboy? É, cadê você mano, eu te perdi Ah, ele tá aqui Como é que eu pego ele? Não, você clica com o botão direito nele Ah, olha você aqui Não! Não! Pegaram ele já? Matem ele, eu quero pegar Mas, bom galera, deixa eu explicar aqui pra galera Galera, esses daqui são dois times, né, no caso ó Eu sou do time do Cowboy e o Cauê é do índio E cada time tem que ir lá na outra base e buscar como se fosse o mestre, o chefe, né No caso dos índios é o xerife, dos cowboys seria o xerife, eu que tô falando xerife, mas É xerife Mas não sei se é xerife, os índios seriam o pajé, né O cacique O cacique é isso não Faz o sinal de fumaça aí, Cauê Não, mas vocês viram a nossa... A nossa zentra é difícil Vocês viram a nossa... A nossa zentra é difícil A nossa zentra é difícil Sim, eu e Cauê a gente fez uma intro própria pra... Ai, eu vou morrer A gente fez uma intro própria pra esse minigame, galera Pra gente entrar no clima de Cowboy cookies Cowboy cookies Essa música é meio, né Mais obede... Mas o que eu ia falar, autêntico, é o seguinte Quem fez as skins foi vocês, tá, pessoal? A gente mandou isso no Twitter Sim E o público que fez Então, aí, a próxima vez que você quiser fazer skin Peguei, 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 autêntico Ah, ele tá na minha cabeça, autêntico Cadê, cadê você? Você pegou o meu, mano? Mas, bom Galera, então Eu vou mostrar aqui pra vocês Vocês viram que eu tinha alguns poderzinhos aqui Todos o cowboy e indians E os indians Tem poderzinhos pra utilizar, né E aqui, ó Isso daqui é a base dos índios Ai, só que chegar aqui sem poder E ali tá o cacique deles, né, galera E pra capturar ele Eu só tenho que clicar com o botão direito nele E ele vai vir pra cima da minha cabeça, ó Vocês tão vendo Que ele tá aqui em cima E eu tenho que levar ele pra minha base, né Só que tem esse porém, galera Que é o seguinte Não seria uma coisa tão fácil De eu só pegar ele E levar, né Eu tenho que... Enquanto eu tô levando ele Eu tenho que lutar com os outros Integrantes dos outros times E o próprio cacique Que tá aqui em cima de mim Ele pode utilizar alguns poderes Como do tipo Me deixar cego Que nem ele me deixou aquela hora Se eu não me engano Me dá slones também Mas eu nunca cheguei a ser cacique Aí, ó Eu tenho que pegar e levar ele Pra essa base aqui Provavelmente meu time Vai ganhar Touchdown Uhul 10 pontos Pera aí Pera aí que agora eu vou pegar Não, vem, vem Hulk smash Uhul Ah, vem cá Ai, cadê Ai, o cara tá invisível Pegando seus... Vai lá Ai, roubaram, 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 meu Cauê, eu... Cauê, você quer ficar do... Virar... Ai, ganhamos Ganhei, Cowboys ganhou Boa Uuuu Mas bom, galera É basicamente assim que funciona o minigame Eu e Cauê a gente vai outra partida E a gente já volta, né Vamos torcer pra ficar no mesmo time Já volto Ora, furaceiro Você aguenta uma bebida forte? Sim Eu quero a cauda de leão Você tem ela por aí? Pera aí que eu vou pegar Dizem que por essas bandas Essa é a bebida mais forte Verdade? Você quer Tanto que Parece que esse cara bebeu E olha a cara dele É Esse parece o Bane Esse é o Bane Eu quero... E as garotas? Eu quero diversão Eu quero Uma... Uma cauda de leão E quero aquela garota ali Não acredito A bebida foi roubada Oh, meu Deus Vamos recuperá-la dos índios Boa, galera Agora eu e o Cauê A gente conseguiu ficar no mesmo time Se eu não me engano A gente... Você é o cara autêntico O quê? Você é o cara autêntico O Cauê me protege agora Então, galera Bom Né Eu sou agora o carinha Que tem que ser protegido E Cauê Eu te contratei Pra ser o meu cowboy É 200 mil de nós Ai, que viado Que eu falei Foi tão gay Vem cá, vem cá, autêntico Vem cá O que é? Vamos dançar cowboy cookie Vem comigo Vem cá Ah, me pegaram, Cauê Me pegaram, me pegaram, me pegaram Calma, calma Socorro, Cauê Me salva, Cauê Me salva Me salva, Cauê Fugir, fugir do cara Fugir, fugir Me protege, Cauê O cara tá achando que tá indo com você O cara tá indo Calma aí, Cuque Calma aí, me pegaram, me pegaram Ai, meu Deus Ai, me pegaram Cauê, me salva Cauê, vem Ai, eu bati O cara não morre Vai, Cauê Soltem flare aqui, moço Vem, me salva Soltem flare Soltem flare Calma aí, Cuque Calma aí, Cuque Tô sendo sequestrado Cauê Cauê, me salva Olha atrás, olha atrás Corasteiro, me salva Me salva, Cauê Eu nunca pensei que ia precisar disso Você não é o maior pistoleiro da cidade Me salva Cauê, pô, velho O cara vai me sequestrar, mano Calma, calma, eu tô atrás do cara Ele é pra trás Corre, usa seus poderes de speed, mano Não tem mais nada Já usei Calma aí, Cauê Calma aí, Cuque Sendo sequestrado E tô indo Pras bandas dos índios Ai, eu vou pegar Vou pegar Vai, Cauê Me salva Não Fui sequestrado, mano Ai, meu Deus Ai, não sou mais eu, não Aê, boa Não sou mais eu, velho Eu acho É outro cara agora, velho Reveza Parece que reveza Os bang Mas bom, Cauê Agora vamos lá sequestrar os dos caras, mano Ah, ok, galera O Cauê deu uma pequena caída, né Ele precisou tirar uma O que que você precisa? Uma água do joelho Uma água do joelho No estilo cowboy do faroeste E tão roubando Tão roubando Cook smash Boa, matei, matei, matei Boa, boa Aqui, Cauê Tá levando, tá levando Me ajuda Me ajuda, Cauê É você que tá levando? Não, é outro carinha aqui, ó Tem que matar o carinha O cowboy e o cookie aqui, mano Ai, pior que o cara Vai, Cauê Usa o speed Dá flechada no joelho Não, vou pegar ele Não, vai roubar a gente, Cauê Os índios tão ganhando Consegui, consegui Bati Ah, roubaram, Cauê Agora vamos roubar o cacique Pera, Cauê Vou te salvar Sai, amigo Amigo dessas bandas Ai, tô tomando O teu bagulho de ficar invisível Cadê, cadê o cacique? Também tô invisível Então a gente tem que achar o cara A bússola aponta pra onde que ele tá, mano É só seguir a bússola Ah, achei, achei Aonde que ele tá? Ele tá em cima de um negócio aqui Ah, tô vindo Vou tentar subir Ah, não tá dando Pera, ai, tô apanhando, Cauê Vai, vamos subir Vou pegar, vou pegar Ah, Cauê, eu ia tentar pegar Quase peguei ele pra gente passar pelo caminho da mina abandonada Vamos lá Ai, não peguei Aí, ó Roubaram o nosso de novo, Cauê Os índios tão roubando, mano Esses índios ladrões roubaram o meu arô e ainda roubaram o cowboy Nossa, eu tenho que acertei uma flecha em alguém Peraí, peraí, peraí Ih, ih, ih Não pegou ninguém, não Vai, Cauê, tá roubando, tá roubando o nosso carinha E eles vão ganhar, acho que o índio Índia Índia, índia, índia Índia que achou Vai, 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 vai Ah, eu tô indo lá na base dos caras Fiquei invisível Vou sequestrar o cacique deles, mano Um cacique é engraçado Mas é o que? É dos palmares, lembra? Cara, qual que é? Ai Qual que é, é dos palmares? Eu não consigo pegar o cara, velho É o zumbi dos palmares, mano Eita, não pega ele, velho Sai, tiazinha Vem cá Ah, vou morrer, morri, velho Cauê, me ajuda, vamos junto Pera, Cauê, os dois Ah, eu tô aqui Cadê? Não, vamos ir pra... Ai, tu vai roubar o nosso de novo, velho Safado Safado, safado Tá roubando Tá roubando Ah Ah, calma, calma, xerife Ah lá, roubaram o deles também Mas eu vou recuperar aqui, mano Ah, honra, Cauê Recuperar a nossa honra É, só quero saber Cadê o cacique dele O deles já foi, mano Ah, roubaram o nosso Eu tô aqui na base deles aqui Pulando pra pegar o cacique Mas o deles voltou, mano A gente perdeu Ah, achei ele Hulk smash Matamos Só que eu acho que a gente vai perder Ih, perdemos Ou não Não Perdemos Os Indians ganharam, Cauê Só dessa vez Só dessa vez Ok Ok, Cauê Vamos A última, Cauê Pra... A última, pessoal A última Os dois agora Os dois Ah... Os dois forasteiros Será que vão conseguir Completar seu objetivo? Será? Ou perdemos Ou ganhamos Eis a questão Caraca, hein Cheguei 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 Vamos lá Vamos Nilton County Cowboy Cowboy Cooky Cowboy 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 Olha aqui Cowboy 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 Pô galera O xerife Ficou um pouco Desapontado Com a gente Mas agora a gente vai ganhar E agora ele falou sim que se a gente não buscar A cabeça, se a gente não buscar o cacique Eu nem sei que a gente é o que A gente é, a gente é cowboy Se a gente não buscar o cacique Nossas cabeças serão colocadas como recompensa E ele falou que a sua vai valer Cinco reais, mano, e a minha vai valer Trinta mil, mano Olha os índios passando pela passagem secreta Do Velho Oeste, mano Olha os índios Pera, Cauê, vamos junto Pera, Cauê, eu vou cair com você Vai, cadê Eu quase morri, velho Cauê, agora a gente foi contratado Pra ser juntos, mano A gente tem que completar essa missão Juntos, mano Atrás, Cauê, atrás ali Ah, morri, velho Pera, eu tô voltando Aqui tem uma tiazinha perdida Aqui no cowboy Qual que é o nosso time? Vermelho? É vermelho, né Ele pegaram os caciques De novo, Cauê, o xerife Vai nos matar, cara Ai, velho Vai, 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 vamos lá Vamos buscar o cacique A gente tem que ir lá rápido Pior que essa estrada A linha do trem que não foi terminada, mano Tá atrapalhando o trajeto Ai O xerife não teve muito dinheiro Esses índios destruíram a passagem Mano, mas eu tô indo, Cauê Eu vou mostrar pro xerife Que eu consigo Passando aqui, ó Invisível pelo lado do cara Tô indo lá sequestrar o cacique do cara Deles, né Onde que tá os cacique? Dos cara Dos mano ali Dos mano Brod Vamos sequestrar o cacique dos mano Brodson Você tá indo? Eu tô indo também, tô indo, tô indo Vai, 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 vai Vai, Cauê Ali, o cacique lá na frente Pega o speed Sequestra Sequestra O cacique Ah, o cacique aqui, Cauê Peguei, peguei, peguei O xerife Boa, xerife Eu não vou desapontá-lo Tô voltando, Cauê O cara me deixou cego Vai, vai, vai Eu tô cego, Cauê Eu não tô vendo nada Ai Eu vou ter que passar Vou passar pelo caminho Das pedras sochosas, mano Nossa, tem só um trilhão Atrás de você, relaxa Mas, mano Eu sou mais esses índios Atrás de mim Do que o xerife, velho O xerife falou que vai Cortar meu Oi? Nesse? Se eu não terminar a missão Ah, beijo na boca Tô passando pelo caminho Da antiga ferrovia, velho Ai Tô atrás de você Tô atrás de você Me escolta, Cauê Vamos junto A gente vai completar a missão Cadê você, Cauê? Você não tá atrás de mim Eu tava atrás de você até morrer Tô voltando Tô levando Tô levando o cacique Vai, autêntico Tô chegando Tô chegando, xerife Por favor Don't kill me, please Don't kill me Onde que tem que levar o cara, velho? Eu tenho que levar naquele negócio lá de Ah, tô vindo aqui, ó, no meio De pistão, né? Uhul Boa, levei o cara Boa, o xerife Cauê, agora você tem que completar sua missão O xerife já não vai mais me matar, mano Agora é com você, cara Desculpa Agora o negócio ferrou, né? Porque, adivinha, eu tô bravo Onde você tá, Cauê? Eu posso ir lá com você Te ajudar na missão agora, Cauê Peraí, peraí, peraí Que agora eu vou pegar Vou pegar, vou pegar Peraí Não, vamos junto Vai, onde você tá? No meio da ferrovia No meio? Tipo, aonde? No meio Literalmente lá em cima da ferrovia No meio Peraí que eu tô indo com você Não, eu não tô te vendo aqui, ó Eu tô no meio da ferrovia Aqui, ó Ah, tô indo Vamos, forasteiro Forasteiro Peraí Pula! Ah, caiu Eu acho que filme é errado Vem, 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 vem Por aqui, por aqui é mais rápido Atrás de você, Cauê Um índio Um índio Vamos focar ele, Cauê Calma Calma Você não sabia que estamos os dois juntos Boa, Cauê Nossa, caraca Quase que eu morria Vai, deixa que eu vou na frente, então Eu te escolto Eu tô com dois de vida Ó, tem um ali Tem um ali, mas vamos É, vai, fica atrás de mim Vamos Você tá com um negócio de invisibilidade e os banhos Eu tô com o speed Pera, quando eu falar já a gente ativa, ó Vem comigo Eu vou deixar você pegar agora o cacique, vem Beleza Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Vai, Cauê Ativa o speed, 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 speed Vai, vai, vai Pega, pega Eu vou pegar Vai, Cauê Peguei Ah, eu acho que eu peguei Não, eu peguei, eu peguei Vai, vai, Cauê Vai, eu te protejo Vai Corre, Cauê Ai, eu sou invisível Filho da mãe Vai, Cauê Foge Boa Dois de vida, dois de vida, dois de vida Ai, tô conseguindo Tô indo, eu tô te protegendo Ai Me jogaram Da montanha, do penhasco Ah, morri Pera que eu tô focando os carinha aqui Ah, morri Quase, Cauê, quase Vamos lá Não, ainda tem mais Vamos lá, vamos pular lá Vamos pular lá no meio do Grand Canyon, velho Pula lá no Grand Canyon Cauê, porque Pula lá, ó Eu tô, tô, tô Ah, tá ali dentro, hein? Aham, sim É só seguir a bússola, mano A bússola aponta pro cara Nossa, dois de vida Nossa Eu nem dei esse pulo, seu Ele tá aí dentro ainda? Ah, ele fugindo, ele tá fugindo, Cauê Nossa, morri Tem que matar Calma, calma Calma, a gente consegue São dois forasteiros aqui São dois índios Contra eu só Ai Matei, matei os dois índios Boa, tô indo atrás do cara agora Cowboy Oi Pera aí Caraca, ele tá ainda embaixo? Não, ele fugiu Na verdade Ele passou pelo caminho da O caminho das O caminho sem volta, Cauê Aí, vai, vai, vamos, vamos juntos Nossa, achei ele Ele tá sendo levado O cara tá levando o cara pelo lado errado, mano Ou será que não? Não, ele é do nosso time, tá certo Deixa eu ver Tá certo, eu acho É, eu acho É, é, boa, acho que a gente vai ganhar, mano Ele tá levando Vai, vamos já ficar lá na base dele esperando Eu já tô Calma, Cauê, o cara tá te focando E boa Acho que a gente ganhou Não, ainda não Tem que capturar mais uma, Cauê Onde você tá, velho? Eu vou pegar aqui o deles Ah, eu tô te escoltando Vamos juntos É só seguir a bússola A bússola tá apontando pra ele Achei Aí, boa, pega, pega, pega Eu vou te salvar Boa, pega, pega, corre, corre, corre Vai, ativa speed Ativa seus bangs e tudo aí, mano Não, já ativei speed Ai, pera Sai, sai do Cauê Vai, Cauê Eu tô te ajudando Parceiros do Velho Oeste Vai, Cauê Te protegendo Invisibilidade Ai Não dá muito certo aqui, né Morri Pera, Hulk smash Não Não, levantei todo mundo Cadê os caras Ai Ele tá fugindo, Cauê Tô indo, tô indo Ele tá passando pelo caminho Da velhas trilhas de Desistir de dar nome, mano Ele tá voltando Vamos, vamos, vamos Desistir de dar nome O negócio é deixar Cowboy Cooke Cowboy Cooke Tô, tô vendo, tô vendo Eu fiquei invisível, Cauê Tô indo lá Atrás dele Tem um cara junto comigo Vem, vem, vem Vai, vai, autêntico Vou pegar ele Peguei, peguei, Cauê Peguei Vai, autêntico Corre, ele me deixou cego, Cauê Tô vendo, tô vendo Me protege, me protege Boa Ai, morri Pega, pega ele Vai, corre Peguei, 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 peguei Tô indo, vou Vou conseguir, vou conseguir Vem, Cauê, o xerife Boa Vem, corre, corre, corre Corre pra cá, cara Tô indo em você, velho Deixa eu colocar speed Não, você não tá com ele na cabeça, não, velho Tô sim, tô sim Não, tá não Ele tá aqui, parado, ó Não, tô sim Aqui, ó Ele tá na minha cabeça Eita, pra mim tá bugado O cara tá parado ali, velho Calma, eu vou jogar ele Como é que joga? É só passar em cima Passar em cima Aí Aí, boa, Cauê Quatro pontos Boa Botei, botei ele, hein Ah, sim Ganhamos, ganhamos Não, ainda não Ganhamos ali, Cowboys Ah, boa É verdade Ganhamos Boa, Cauê Boa A gente vai morrer Sabe o que significa, mano? Que a gente não vai morrer O xerife não vai ficar com raiva da gente Mas, bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo De Minecraft Minigames Com o meu amigo Cauê O nome do minigame é Cowboy e Indies Cowboy, cookie Cowboy, cookie Tananana O IP tá na descrição aí Pra quem quiser jogar Juntamente com o canal do Cauê, ok? Ah, eu gostaria de convidar todos vocês, galera A curtirem a minha página do Facebook E me seguirem no Twitter Que tá aí na descrição E também se vocês quiserem comprar Produtos com 10% de desconto Clica aí no link da Canoe, ok? Cauê, você quer falar alguma coisa, cara? Quero falar um negócio, galera Olha aqui no meu olho Tô olhando, Cauê Você que tá Se você viu o vídeo até aqui Você vai se comentar assim Cowboy, cookie E vai ter que colocar assim Tipo, na cantoria Cowboy, cookie Cowboy, cookie Então comenta aí embaixo Se você viu até o final Comenta assim Cowboy, cookie Que a gente vai saber Que você viu até o final Então é isso, galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu agora Se tiverem gostado Novamente Eu peço que você Não se esqueça De deixar o seu like E vamos combater O You Bug, né, Cacá? Então é isso Fui 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 Cowboy, cookie Ladies, really love them Cowboy, cookie The best we ever saw Cowboy, cookie The ones that I'm scared Cowboy, cookie Pimpy